Uma mulher prendeu o dedo num cilindro de fazer massa, é aquele de pastel, Leonardo? Aquele de fazer pizza ou loares, aquele elétrico maior, mas ele é caseiro, vamos dizer assim. Ela estava trabalhando em casa quando teria engarranchado o dedo no cilindro e precisou acionar os bombeiros. Bom, a gente vai saber como tudo aconteceu então nessa ocorrência, conversando com o sargento Claudio Mar. Sargento, boa tarde para o senhor. Quando os bombeiros chegaram na casa dessa mulher, como foi a situação encontrada? A gente estava saindo de outra ocorrência e fomos acionados para essa ocorrência. Na verdade, essa ocorrência é uma ocorrência que a gente costuma chamar de salvamento, porque ela é quase um desencarceramento, que é retirada de alguma coisa que está presa. Mas aí, como a gente estava muito próximo ao local, a gente foi lá, foi acionado pelo nosso centro de operações, deslocamos, utilizamos as ferramentas que tinham no local, que eram poucas, que eram as ferramentas da casa. A gente quase desmontou ela toda, mas não foi possível retirar a peça onde ela estava presa. Então, a gente acionou a equipe de salvamento e já deslocou com ela até o hospital municipal. Ela ficou com o dedo preso? Com a outra equipe. Isso. O dedo indicador da mão esquerda. Como que ela teria prendido esse dedo no cilindro? Segundo a mesma, que é a Lara, uma senhora muito forte, né? Uma vítima, assim, muito forte. Ela aguentou muita dor. Ela estava no fundo, num barracão no fundo da casa dela, onde ela estava fazendo, segundo ela, ia fazer uma pizza. Essa máquina também é um laminador de massa, né? Máquina é um laminador de massa. Ela serve também para fazer pastéis, né? Caseiros e uma gama de receitas. E ela foi num descuido, numa falta de atenção, o que acontece muito, né? Em acidentes domésticos, falta de atenção. Ela deixou o dedo e o dedo rodou nesse cilindro. Ficou preso? E ficou preso onde houve esmagamento. Esmagou boa parte do dedo, sargento? Boa parte dessa parte está do dedo, da falange. Ô, Loares, a gente até faz aquele alerta, aproveita a presença do sargento Claudio Almar para fazer um alerta, porque muita gente, durante essa pandemia, está empreendendo, está fazendo comida em casa. E quais são as dicas, então, para quem, por exemplo, está fazendo massa de pizza, está fazendo pizza para vender, quais as orientações dos bombeiros? A orientação principal que a gente passa, inclusive nas palestras, nos cursos que a gente dá, é atenção. Uma vez que você tem atenção no que você está fazendo, não preocupa com música no celular, nem ver televisão, objetiva só aquilo, 90% que não vai acontecer nada. Mas a gente preocupa muito com criança e idoso. A gente está vendo que esse pessoal, devido à pandemia, não tem saído de casa, ficando somente em casa, não fazendo exercício fora. está tendo muitos acidentes dessa natureza, devido aí o pessoal não sair de casa. Ok, muito obrigado pelas informações, parabéns ao trabalho dos bombeiros aqui em Anápolis. Ô, Loares, pois é, então tem a dica dos bombeiros aí, e também todos esses equipamentos, quem for comprar equipamento, ler o manual de instrução e ter muito cuidado, como disse o sargento Claudio Almar. Eu volto com você, Loares. Pois é, tomar cuidado com criança, né, Leonardo? Ralinho, com esses ralinhos metálicos, a criança prende o dedo, tomada, tudo isso aí, a gente tem que tomar muito cuidado com isso mesmo. Obrigado.